Eu, apesar de estar pregando o Evangelho há mais de quatro décadas, só de consagrado, o ano que vem eu faço 40 anos, e antes já pregava, eu tô maravilhado com o que Deus tá fazendo ultimamente. É tanto milagre, é tanta cura, é tanta libertação, o povo tá recebendo a palavra, a vida estão sendo mudadas, pessoas estão sendo transformadas completamente no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, é um trabalho lindo que Deus tá fazendo, e eu creio que nós temos que continuar na mesma missão, nós temos que continuar na mesma missão, porque se nós continuarmos na mesma missão, nós não seremos envergonhados, ao contrário, quando nós estamos na missão de Deus, meu irmãozinho, a gente vence qualquer batalha em nome de Jesus, e não importa o que está acontecendo com você, a maldade que lhe fizeram, porque quando Deus atua, a coisa é bem gostosa. Quarta-feira da semana passada, eu estive, essa quarta-feira última, eu estive no Rio de Janeiro, em 13 reuniões, comecei 8 horas da manhã, a cada hora, faziam, Fabiano esteve comigo, ele abria 15 minutos, eu peguei 8 e 15, peguei 9 e 15, peguei 10 e 15, ele ia para a igreja vizinha, e é tudo executivo, em 40 minutos eu fazia a minha parte, entregava no outro, já chegava no horário, só uma que eu atrasei, assim, uns 3, 4 minutos, porque o trânsito estava muito forte, eu lá da, ainda do governador, mas estava muito pesado, mas mesmo assim chegamos e Deus abençoou. Mas teve uma reunião que eu fiquei maravilhado, você não imagina uma maldade que uma namorada fez com um rapaz, há 25 anos, ela deu chimpinho para ele, na medida, teve derrame dos olhos, paralisou o corpo todo, olha, o negócio ficou sério, mas o nosso Deus é poderoso, nosso Deus faz maravilhas, é como se eu começasse ontem, eu fico tão emocionado, que na hora eu acho que eu charava mais que o próprio cidadão ainda, mais emocionado, tá, tá, tá no ponto aí, roda para mim esse testemunho, em nome do Senhor. Vem cá, vira lá para o povo lá. Vem cá, vira lá para o povo lá. Vem cá, vira lá para o seu braço, nunca mais levantou. Eu não vou mais se veterano, é na vista, na coluna. Agora em nome de Jesus, levanta o braço. É, Jesus. Olha que coisa linda, rapaz. Assim, sozinho, não andava. Não andava. Já está dando os primeiros passos, pessoal. Então, agora, sem ter medo, em nome de Jesus, mas sem ter medo, sem correr também. Vai, vai, em nome de Jesus. Deus está fortalecendo, não é, pessoal? Deus vai tirar todo efeito do chumeio. Palmas para Jesus. Irmãos, vale a pena observar a palavra, pegando a palavra, praticar o que ela fala, os ensinamentos de Jesus. Lucas, capítulo 18, versículo 1, eu estou já a dois cultos falando essa mesma palavra. Diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui está o segredo do sucesso, orar sempre, sempre, sempre e nunca desfalecer. Nunca você achar que não tem jeito. Tem. Aconteceu. Vai acontecer. Deus prometeu. Eu vou conseguir. Orar sempre significa, meu irmão, não só falar, Deus me abençoa. Orar também é brindar contra o mal. Você entrar naquele espírito de adoração, sentir a presença de Deus, aí Deus vai entrando na sua vida e vai mudando completamente. Esse moço, por exemplo, que começou a ficar curado, levantou as mãos e que tirei as muletas dele na hora ali e que deu os primeiros passos, se ele continua orando, não tem como Deus não curar. Esqueça o moço, você. Você pode ter um problema infinitamente pior. Ele contou uma parábola, ele deu uma ilustração, trouxe ali um exemplo sobre o dever. É dever que pesa sobre nós. Orar sempre, em qualquer situação e nunca desmurecer. Ficar firme, porque quem fica firme há de obter a vitória em nome de Jesus. Daqui a pouco eu tenho outra palavra para dar para você nesse assunto mesmo aqui. Eu vou agora passar o convite para o do Rio de Janeiro. Carioca, às vezes o convite é para vocês. Agora no dia 30 de agosto, vai ser um sábado, começa 4 da tarde no Maracanã, o novo Maracanã. Vai ser a reunião mais importante que já fizemos em todo o Rio de Janeiro. Roda para mim esse anúncio em nome de Jesus. A volta da vitória no Rio de Janeiro, no dia 30 de agosto, às 16 horas, no novo Maracanã. Convidamos católicos, evangélicos, espíritas e demais pessoas a participarem deste grande evento de fé. Pois assim como acontecia nos dias de Jesus, o poder de Deus será real em sua vida. Quando eu tive a minha filha, ela nasceu sem a orelhinha, um pedaço da orelha, né? Aí eu falei, ó Jesus, eu tive a minha filha. Percebeu. E há quanto tempo foi isso? 11 anos. 11 anos. Aí ela foi para o berçáculo. Eu falei, Jesus, eu quero que eu... Você queria a filha com a orelha que eu fiz? Fiz faltando um pedaço. Bem, aí no outro dia que ela veio para mamar, eu tinha vindo a coisinha. Olha, que bonito. Ai, Jesus. Que coisa linda, irmão. Eu estava com o joelho duro e não queimou na perna, que agora minha perna está até gelada. Onde é que você andava com o joelho duro? Aí eu andava só, arrancando assim, tipo, andando assim, agora eu já estou andando assim. Olha aí, meu sogro. Olha que coisa linda, Deus do céu. Vem atar a volta da vitória com o missionário Eric R. Soares no novo Paracanã. Este será o seu dia. Uma bênção espera por você. Eu espero você do Rio de Janeiro, sem desdúvidas, sem falta, dia 30, anota aí de agosto, 4 da tarde. Vão ter vários cantores, vão ter o Davi Soares, o Fabiano, duas Brunas, a Martins e a Oli, e o Fernandes Lima. O Santa Aziriu, talvez saia o disco dele, sem disco não dá, nós estamos lutando para sair aí. Música muito bonita. Por falar aí, Brunas, nós temos as duas aqui hoje, mas eu quero a Oli e a vinda aqui agora. A Oli é só alegria, pessoal, não só porque ela casou há pouco tempo, tá? Vivendo as alegrias dessa abençoada vida em comum que Deus faz, mas porque saiu o disco dela novo agora. Vai sair, vamos dizer assim, o lançamento vai ser no Maracanã? Vai sim, em nome de Jesus. Tudo bem, senhora Bruna Oli? Tudo bem. Casar é bom? Casar é maravilhoso, né? Casar é uma bênção. E soltar disco novo também é bom? Nossa, muito bom também, só felicidade ultimamente. Mas você acaba, é melhor. Não, não, não. Aí meu marido foi chorando, ele tava. Eu ia ficar de cabelo em pé aqui. Mas, Bruno, conta pra mim essa música que você vai cantar agora. Que música? Eu vou cantar Me Vestiu de Salvação, que é a letra do Senhor, o CD todo, né? Eu fui presenteada com as suas canções. E essa canção diz que quando eu me encontrei com o Senhor, ele me purificou, me vestiu de salvação e me fez uma nova pessoa. E todos nós aqui tivemos esse encontro com Jesus. Aconteceu com você também? Sim, com certeza. Tá bom. Então vamos cantar, vai aparecer letra aqui. Vamos dar pra Jesus uma linda salva de palmas. Só te salva as mãos, né? Jesus te vestiu de salvação. Nós te queremos ver. Amém. Amém. Jesus, eu clamo o teu nome, que me faz capaz de desfrutar amor e paz. Amém. Só tem ti Jesus Som de ti eu preciso Pra ir ao paraíso Por isso me deste a salvação Te ofereço minha goza Te ofereço Tu és a minha alegria Pureza do amor, Senhor Glória ao Santo Correio Glória ao Santo Correio O vaso novo que feche de mim E esse amor fez a minha ilusão O Senhor me visitou E ficou meu coração Me ungiu, me renovou Me acolheu, meu coração O Senhor me consagrou Me deu voz e adoração Seu som do sangue que joou Me deu santificação Seu som do sangue que joou Seu som do sangue que joou A alegria Pureza do amor, Senhor Glória ao Santo Correio Glória ao Santo Oleiro Um vaso novo que feche de mim E nesse amor verdadeiro O Senhor me visitou Polificou meu coração Me ungiu Me ungiu, me renovou Me acolheu, meu coração O Senhor O Senhor me consagrou O Senhor me consagrou Me deu voz e adoração Seu som do sangue que joou Me deu santificação Me deu santificação Seu som do sangue que joou O Senhor me consagrou O Senhor me consagrou Também uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca desfalecer Descei Orar sempre Em qualquer problema E nunca desfalecer Mas missionário Como é que foi Essa história aqui Como é que é esse negócio De orar sempre E nunca desfalecer Vamos para Mateus Capítulo 15 Vê aquela mulher cananeia O que que faz uma pessoa Orar sempre E não desfalecer Muitas vezes Nós estamos orando De maneira correta Mas parece que Deus Está nos colocando Uma aprovação A gente quer Luta Se esforça Mas a coisa não acontece Como é que O que que é orar Eu estou orando Errado ou não Diz assim Mateus Capítulo 15 Versículo 21 E partindo Jesus Dali Foi para as partes De Tiro e de Sidon Eis que uma mulher Cananeia Que saiu daquelas secarias Clamou dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha Está miseravelmente endemoniada Mas ele não lhe deu palavra Para não dar uma paradinha aqui Por que que Jesus Não respondeu ela Ele não disse que Tudo aquele que pede Recebe Diz E a verdade é Mas ela pediu Não recebeu Mas as vezes Nós não estamos preparados Ainda Apesar de termos fé Precisa A gente passar Por umas provas Ou Receber uma revelação De Deus Para entender O que que tem de fazer Para ser uma obra Completa e perfeita A nossa fé É que vai fazer A obra de Deus Que não é nossa De nós mesmos A fé É um dom Que Deus já deu A todo ser humano Ele quando viu Que eu vim ao mundo Você vinha Ele sabia Todas as provas Que iríamos passar E nos deu Uma medida de fé Deu a todas as pessoas Quando nós ouvimos A palavra de Deus Ela vem à tona Ela aparece Ela surge Quando nós Quando nós Não damos ouvidos Ou Não escutamos a palavra Ela não pode vir Porque o pecado Está nos dominando Quanto mais Nós tirarmos Dessa casca nojenta Dessa cobertura Imunda Que é o pecado Mais limpo Mais aberto Vamos ficar diante de Deus E vamos receber mais dele Ela chega para ele E diz Senhor A minha filha Está Miserávelmente Endemoniada E ela Perdiu misericórdia Senhor Filho Davi Mas Ele não Me respondeu Palavra E isso ocorre com a gente E as vezes Nós ficamos até chateados Nervosos Agitados Mas Deus só não está vendo Que isso aqui Tem que acontecer No meu livro Como Tomar Posse da Benção Eu conto isso Que aconteceu comigo Quando eu passei 2 anos e 4 meses Com um resfriado Que não me deixava Remitialérgico Sei lá Coriza Aquela Era tudo misturado E febre toda semana Problema sério E Deus não curava Mas senhor O que está acontecendo? Mostra meu pecado Porque se eu tiver Que rastrejar Sobre cacos de vidro Eu vou Pedir perdão A pessoa Se eu ofendia alguém Se estou na mão de alguém Me mostra Eu vou lá E não mostrava E um dia Cheguei até tentar Fazer um joguinho Com Deus Vamos fazer um teatro Aqui agora E na oração A oração não deve ser Uma coisinha pequena não Quanto mais tempo Você ficar diante de Deus Você vai aprendendo Tem intimidade com ele Falando e ouvindo E eu disse assim Vamos fazer um teatro aqui O senhor Por um momento Só deixa de ser Deus Eu sou Deus E o senhor Tem um problema De remitial E resfriado Eu sou aquele Que conta a palavra Já sabe que vem a caminho Né pessoal É o desespero O senhor Chega pra mim E diz assim Me cure em nome de Jesus Eu sei que eu tenho que curar O senhor eu te curaria Na hora Por que que o senhor não me cura? Deus deu nem bola Até hoje não respondeu aquilo ali É conversa de bobinho Como criança que tá Inventando coisa aí Bom, aí não deu Mas ele não lhe respondeu a palavra E os seus discípulos chegando ao pé dele Rogaram e dizendo Os discípulos fizeram uma comissão Vieram ali aos pés de Jesus E vieram rogando Fazendo um pedido Por causa da mulher O que que eles fizeram? Despede-a que vem gritando Atrás de nós Não custa, senhor Manda-lhe embora Dá essa bênção O que que é isso? Eu tenho tanto poder Mas Deus não faz um ato Que não for de justiça Todos os atos de Deus São feitos na justiça Ele não tá jogando bênção fora Ah, se Deus existisse Ele vai no hospital E cura todo mundo Não é desse jeito? Tem gente que ele vai curar O cidadão Vai cuspir na cara Pega Não quero você aqui A pessoa tem o direito De não querer gostar do diabo Outros estão fazendo mal Pra alguém Por aí a fora Vai uma série de coisa E a cura Não é tudo que Deus quer fazer É um dos benefícios O maior milagre que Deus faz É a salvação nossa Porque nós somos um ser eterno Se nós não nascemos de novo Nós não podemos ver Nem entrar no reino de Deus Vai ser o pior prejuízo do mundo O senhor não custa nada Despede a Dá uma cura Esses discípulos de Jesus Às vezes falavam coisas Que não deviam falar E ele respondendo disse Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel A minha missão É atender essas pessoas E eu estou procurando elas São perdidas Elas precisam voltar pro rebanho Essa é a minha missão Então ela Chegou ela E o adorou Dizendo Senhor socorre-me Não aceitou A negativa de Jesus E já duas O primeiro não deu atenção Mas o discípulo respondeu Eu disse Não vou fazer isso Porque eu só fui enviado Os ovelhas perdidas A casa de Israel Ela estava em prova Ela porém respondendo Ele porém respondendo Disse Não é bom Pegar o pão dos filhos E beitá-lo aos cachorrinhos O problema ali Aparentemente Ela tinha uma fé forte Mas tinha umas coisas Que ela tinha que soltar Que era como se fosse Umas doreszinhas Que ela tinha De ser discriminada Ser de outro povo E o judeu Quando referia-se ao gentil Dizia Vocês são cachorros Vocês se tratam com tudo Quanto é espírito Ele não Ele era Unicamente O Senhor Deus Então não falava E queria ofender A chamar o gentil Um judeu Chamar o gentil De cachorro A pessoa não gostava E Jesus disse Não é bom Pegar o pão dos filhos A cura É o pão dos filhos Nós sempre pôs na cabeça É direito nosso E lançá-lo aos cachorrinhos E ela então Deve ir chateado Só não é de Deus Que história é essa? E ela disse Sim, Senhor Verdade Mas também os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa Dos seus senhores Aí a fé dela atingiu o ápice O que tinha ali De qualquer coisa Caiu por terra Ela se liberou Jesus sabe liberar Fazer ele se liberar Jesus sabe tocar Na nossa ferida Onde nós guardamos Aquele segredo Que não queremos Abrir mão Que vai nos levar Para o inferno Irmãozinho Não tem jeito Se você não nascer De novo Você pode ser O maior ofertante Dessa igreja Você pode ser O maior pregador Do mundo Que você não vai ser salvo Errou Tem que confessar Tem que se acertar Não é bom E ela entendeu Não ficou mais Naquilo que a segurava Abriu E agora Mas, Senhor Os cachorrinhos Comem Sim, Senhor Mas também os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa Dos seus senhores Então respondeu Jesus E disse Oh, mulher O grande O grande É tua fé Veja isso Feito para vocês Como um poder Deseja Veja O que... Não era Não era Eu não falo nada Ele fez um decreto específico, a fé dela era grande, ela tinha direito a receber a bênção, mas seria feito para ela por causa da confissão, que ela tinha essa fé grande, como ela desejava. A mesma coisa com a minha pessoa, com a sua. Se nós não cumprimos esse dever de orar e não desfalecer, como diz Lucas 18.1, nós não vamos estar preparados para na hora falar aquilo que tem que ser falado, tomar posse da bênção como tem que ser tomado, declarar o que tem que ser dito, falar como Jesus falaria. Estando mesmo com a fé grande, mas ainda com algumas coisas em nós, aquilo vai segurando, nós temos que nos liberar. E liberamos quando? Quando nós oramos. Nós já vimos aqui que Jesus, depois que multiplicou cinco pães e dois peixinhos, para cinco homens, mais mulheres e mais crianças, alguém já concluiu em vinte mil pessoas isso aí, ele despediu o discípulo, colocou-os no bar, ficou despedindo a multidão e terminou aquilo ali, ainda era dia, ele subiu no monte para orar. É quase inconcebível que Jesus, o Filho de Deus, Deus com Pai, Pai e Filho, Pai e Filho e Espírito Santo com só Deus, ele precisava orar. Eu precisava que ele venha em carne, ele não venha dar um show como Deus, ele despiu-se da sua glória. A noite chegou, não sabemos se ele chegou uma hora antes ou duas antes da noite chegar, ele continuou orando. Na quarta vigília da noite, entre três da madrugada e seis da manhã, que já tinha passado ali pelo menos umas dez horas, Jesus estava orando. Aí ele viu os discípulos com um problema no meio do mar e veio andando sobre o mar para encontrar-se com eles. E até Pedro perguntou se era ele que mandasse-se ter com ele. Mas Jesus ali passou horas na presença de Deus. Tem gente aqui que nunca passou nem meia hora. Não tem palavra mais, missionário. Eu começo, vai tudo embora. Olha, cinco minutos que eu toco o joelho, mas me dá um assomero. Eu lembro que é tanta coisa. Eu fico com uma pressão de boca. O joelho doido é que eu não aguento mais. Mas às vezes aquela meia hora, uma hora, duas horas de joelho fazendo outras coisas, que outras ou não, a pessoa fica ali e não sente a mesma coisa. Tem que prevalecer em coração e outras palavras. Você não pode enlarecer. A Bíblia declara uma coisa. A mãe dessa filha, essa mulher, filho Felícia, mãe da menina endemoniada, pegou o que a Bíblia diz. Senhor, filho da vida, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Não teve resposta, mas ela perseverou. Não virou as costas. Os discípulos pediram. Ele explicou que não ia dar. Ela chegou, pediu socorro. Ele disse que não ia tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela aceitou a palavra. Quer dizer, ela aprendeu. Ela entrou no ginásio de Deus e Deus a convenceu. Quando uma pessoa acha, eu, você, qualquer outra, quem não tem erro, talvez tenha muitos erros. A pessoa, quando está no erro, ela acha que é certa. Ela faz aquilo ali e mostra a razão da coisa. Deus não existe razão para o pecado. Existe razão da palavra de Deus para você receber a bênção. Tem coisas, tem uma conversão que você só terá se você aprender a orar. Mas orar até prevalecer. Colocar o joibichão ou em pé, você entrar na presença, mas entrar na presença de Deus até que realmente você se desfio de toda a carnalidade, coisas erradas e você está falando com Ele, Ele está falando com você. Naquela hora, vem uma palavra, vem uma revelação, você diz obrigado que você resolve a situação e não tem jeito. O inimigo pode se esforçar e continuar que ele perdeu a batalha. Na hora que a luz vem, ela quebra todas as correntes malignas que o prendem, que o seguram e você passa a ser uma pessoa abençoada. Então, temos esse dever, pesa sobre mim e sobre você. E se você não tem cumprido o dever, como é que você vai receber as bênçãos que você precisa? Foi o Criador, quem nos fez? Nós somos ideia dEle, criação dEle. E Ele agora está no trabalho de nos redimir da queda, que não é só dar a salvação, dar a salvação e as outras bênçãos inerentes da salvação que pertencem a nós. Mas nós, para recebermos, enquanto tivermos alguma coisa, a Bíblia diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. O retrato de Deus, para quem está em pecado, é que o nosso pecado não proveu. Nós temos nossos pecados, encobrem o rosto de Deus e Ele não pode nos ouvir. Mas eu fiz o pecado, mas o meu pecado está encobrindo o rosto de Deus, para que Ele não ouça a minha oração e me cure, me liberte e me abençoa. E quando eu estou em iniquidade, que é a falta de iniquidade, respeito a palavra de Deus, Jardim, como Ele diz, elas me afastam de Deus e vai afastando, vai afastando as vossas na hora da entrada, afastam os caravosos, o vosso Deus. Temos aí a 59, iniquidade, transgressão, essas coisas simplesmente fazem você se afastando. Ainda perto, você sente o calor. Se você colocar um dia frio a sua mão assim, você vai ver que está exalando o calor. Mas aqui mais, já não sente um pouquinho mais. Ainda dá. Mas aqui um pouquinho sente mais. E tem gente que está aqui na terra, e Deus está lá em Marte, onde se der, ele foi para a Marte, e Deus está aqui. E tão afastado que está, e não vai conseguir. Mas essa mulher perseverou. Ela, sabido o dever, e continuou orando, não aceitou nenhuma resposta. Porque se eu tenho um pecado, e estou buscando a Deus, ele vai mostrar. E ele falou, e se eu não tirar, parou a oração. Talvez seja por isso que muita gente, não aguenta até 10 minutos de joelho chorando. Perdeu a graça, porque Deus está falando algo, e aqui dentro alguma coisa não aceita. Você confere, se vai continuar assim. Você tem necessidade. Não tem. A única necessidade que nós temos é da água verdadeira, que vem ali, para a gente completamente, e que nos qualifica, para podermos andar com Deus, esse mesmo exercício do Senhor. Quando ela provou que estava ali, orando, sem esmorecer, sem desfalecer, ela recebeu atenção. E isso ele falou daquela viúva, que todo dia ia um juiz, o juiz não queria saber, até que ele disse, eu não termo a Deus, não respeito a homem algum. Mas essa mulher está me amulando aqui. Eu vou fazer justiça para não provar o que o meu irmão apertou. E ele então fez justiça. Jesus olha, ai, para o que disse o juiz juiz, Deus não fará justiça muito mais rapidamente àqueles que dia e noite clamam a ele, àqueles que nós não... É isso que Deus fará justiça. Aqueles que são visitadores eventuais, ele não pode fazer. Que tipo de pessoa você é na presença de Deus? Seja aquela pessoa que Deus quer abençoar. Vem a Deus operar poderosamente, livrando essa pessoa. De qualquer atitude maligna, de qualquer ação diabólica, de qualquer coelheira, Deus espiritual, que atrapalhe o Senhor de ver essa pessoa, de ouvir essa pessoa. Tira tudo que não presta. E ajude-nos a orar sempre e nunca desfalecer. A sermos pessoas fiéis, ó Deus. Pessoas que, como esse povo está orando agora, que acreditam na Tua Palavra. Eu paraliso toda a ação do inimigo nessas vidas. E eu digo, demônio, fora. Vai embora. Doença vai embora. Pensamento errado vai embora. Sejam libertos em nome de Jesus. Que você diga, amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus querido. Preste atenção que eu vou lhe falar agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.